E está chegando galera, a rainha do fofoale, a campeã do festival, a talentosa Vanessa Alvaia. E está chegando galera, vem com faceira, tem Deus acima, os velhos brilho, a dona do solda, verde e pretensão as dores do velho e do ar. E o marido pelos da lua cheia, em Deus incendeia, e faz o meu povo cantar. Lança a boneça! Somos pelo ar, és a rainha do meu Deus, o barro te conquistar, cadê o sol do meu ar? E o escalo a pareia, em Deus incendeia, a sereia. Agora, agora a boneça! Minha reina, você vai lá no perfeito, faz o meu povo cantar. Minha reina, você vai lá no perfeito, faz o meu povo cantar. Minha reina, você vai lá no perfeito, faz o meu palavraант sim, faz o meu povo cantar. Minha reina, você vai lá no perfeito, faz o meu povo cantar. Estregas que iam a todas soltar Desde transições do júbio e doido mar De uma beira de luz, a lua cheia E desce incendeia E faz o meu povo cantar Nosso solto espelho ar E essa rainha do nervoso ar De conquistar Cadê o sol de medo E cruzão a pareia Agora, vem pra arrepiar todos nós Vem arrepiar Vamos ver essa alfada Minha rainha não se vai lá no terreiro Pra tudo que eu vou morrer Eu sou criança, eu não me dança de mim É que eu nasci, vai te amar Eu sou feliz Eu sou a fria e raiz Pode ser um lugar Porém eu nasci, vai te amar Minha não se vai lá no terreiro Mas o mundo inteiro vou morrer Eu sou criança, eu não me dança de mim Eu nasci, vai te amar E vem eu sou feliz Eu sou mar e raiz Onde eu nasci, vai te amar Era o valor da nossa cidade alta A nossa linda rainha do bom glória Talentosa Andem, salvai a galera Eu sou a nossa linda E eu sou um lugar São tudo que eu quero Eu sou a� SD Que te imagino Eu sou a freel� approfist Bem sucedida Abfaço Já sete Eu sou a líder